Melhor que pareça que essa porra falhou a bateria. Pô, mas não zica também, cuzão. Não pede que Deus dá. Não, não, não. Tô zicando, não. Quero dar. E aí, nada o cara quer comprar seu carro? Nada ainda? O cara me ofereceu, sabe quanto? Dois milhões e meio, eu falei. Como é, amigo? Você acha que eu tô liso, é? Tá louco, tá achando que... Tá, cuzinho, que valeu, desconto. Não, não, não. Não, não, não. É bom, quando eu vou fechado aí com o carro, a gente escuta o aparelho. É tão gostoso, né, ó. Aí eu tô escutando muito baixo, tô aqui no aparelho. Mas você escuta? É. Aí fica mais alto. Eu gosto de escutar o aparelho, eu gosto. Agora a gente tá na festa. Eu tiro o aparelho na festa, é horrível. Muito alto. Valeu uma vez. Eu tiro o aparelho. Eu tiro o aparelho, eu tiro o aparelho. Hoje a noite é de prazer. Esses o que quiser fazer. Pode até subir e descer. O papo e faz assim. Ele mete. Ele mete. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, fata, fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, fata, fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata. Fata, 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 fata O que é isso? O que é isso? Tá tendo jogo agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê o bot? Aqui é o botão O que é isso? O que é isso? Você segura? Claro! O que é isso? Turn left And then turn right O que é isso? 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 Turn right Turn right O que é isso? 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 Depois de 700 metros, turn slightly right. Outro House da Língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça, vai me fazer esse favor, Outro House da Língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça, vai me fazer esse favor, Outro House da Língua, amor, do House da Língua, amor. Outro House da Língua. Outro House da Língua. Imagina assim, mas tu por cima, vai sentando Ai caralho Ai caralho O que uma chate? 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 Essa ai serve? 400 cara Essa ai é boa O que uma chate? 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 Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Quem quiser ficar me assistindo e me orando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Acho que é doce, tá bom? Os bicos tão se perguntando Quem é esse favelado na parte do ano Que sempre passa aqui roncada Assim como pente aqui tá na frente malando Já sabe bem qual é o plano Comparo em nós, graças a salver mais de ele dando É, ela se amarrando malandre Porra, mãe, ele não tá alertando 400k Let's go 4 Doído Calma aí, Chá, a gente não dá pra mexer no celular ao mesmo tempo Tá um tomate, mano E sempre fique como deve ser Por isso que eu vou mais pra lá 1 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL AI COMPARÀ Indem H возможно However б bridge f Bunda Zin O que é isso? Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais E só na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Valeu Tira a foto da Ferrari Puta, tá sem bateria Pode ser a madilha Eu só faço quando for dia É como minha avó dizia São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É a questão, eis a questão É a questão É a questão, eis a questão É uma espécie de broma 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 O que é isso? 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 O que é isso?